A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, nação eleita do Deus vivo. Ah, mais um dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oh, tem uma palavra que toca forte o meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, linda palavra da parte de Deus que diz. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, eu vi quem, pastora? Quem o profeta viu? Eu vi, oh, eu vi o Senhor sentada em um alto e sublime trono. E as abas e suas versas cobriam o templo. Serafins estavam sobre ele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Oh, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Aleluia. E os serafins estavam sobre ele. E tinham seis asas. E com duas cobriam seu rosto. Com duas os pés. Com duas voavam. E proclamavam uns para com os outros. Santo, 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 Santo. E toda a terra está cheia de sua glória. Ei, onde a glória de Deus há milagres. Onde a glória de Deus cego vê. Onde a glória de Deus mudo fala. Onde a glória de Deus surdo ouve. Onde a glória de Deus paralítico anda. Onde a glória de Deus o casamento são restaurados. Onde a glória de Deus há restituição. Onde a glória de Deus mortos são ressuscitados. Onde a glória de Deus. Ei, onde a glória de Deus há manifestação da presença. Do Deus de Israel. Andoraga-san, 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 Andoraga-san. Ouça para a tua vida. Esse momento está sendo um momento difícil. Estamos quase findando o ano. Andoraga-san, 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 Andoraga-san. Se está sendo momentos de luta. Se está sendo momentos de dificuldade. Se tem sido momentos de dores. Eu te convido, através do Espírito de Deus. A buscar a glória do eterno. Porque onde a glória dele. Andoraga-san, 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 Andoraga-san. Andoraga-san, Andoraga-san, Andoraga-san. A milagres, a milagres. Os serafins protegiam a santidade do eterno. Tinham, tem, seis asas. Com duas cobriam o rosto. É sinal de reverência. Ai, Nagasandarai. Com duas cobriam os pés. É sinal de humildade. Com duas voavam. Ei, é sinal de prontidão para o serviço do mestre. Eu te convido neste momento para fazer da tua casa. Um santuário. Para que o eterno coloque lá, olha. Ou o seu trono. E que ele possa reinar na tua casa. Ou Naraga-san, Andoraga-san. Uma casa de contenda. Ou será transformada em uma casa cheia da glória. Uma casa cheia de problemas. Será transformada em uma casa cheia da glória. Comece a proclamar entre os seus. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. O profeta viu o Senhor. Você pode ver o Senhor agora. Você pode ver o Senhor e o convidar. Para entrar na tua vida. Mas não só na tua vida. Para entrar na tua casa. Para entrar. Onde há dificuldade. Essa dificuldade vai desaparecer. Porque vai estar no lugar dessa dificuldade. A glória. A glória. A glória do eterno. Porque onde há glória? Há milagres. Há milagres. Oh! Se você está dizendo, pastor, eu não tenho mais força. Você tem. Você tem lá em Filipenses. Está escrito. Sabe o que? Povo de Deus. Oh! Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Comece a aclamar pela glória dele. Comece a aclamar pela glória dele. Comece a se encher da glória. Comece. Oh! Assim. Oh! A managassô. Managassôria. Oh! Quando você olha, vai olhar com os olhos de glória. Quando você falar, vai falar pela glória. Quando você marchar, vai marchar pela glória. Te levanta, demente. Negassô, managasséria. Não é para isto que foste chamada, mulher. Quero eu te usar com glória. Quero eu te usar negassô, manai. E por que, ei, andorogassôria. Levanta-te. Deite, oh novia. Ei. Acorda. Tem glória para ser manifestada. Deite, oh novia, nae. Lá no livro de Agel. A palavra de Deus diz. Que a glória desapareceu do templo. Porque o povo pecou contra o Senhor. Mas esse mesmo povo, pode-se chegar ao mestre. Pode pedir perdão. Pode renovar a aliança. Porque a aliança que ele fez contigo. Ei, continua de pé. É de pé. E onde há aliança renovada. Clama pela glória. Santo. 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Receba glória. Sapatei na glória. Mate na glória. Fale com glória. Seja sacudido pela glória. Seja renovado pela glória. Comece a ter visão de águia. Através da glória. Exeve essa palavra. No teu coração. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. E seja sacudido. Pela glória. Amém. Amém. E amém.